Na quinta, qual é o desafio? Aceitas casar comigo? Será um casamento? Não gosto de caber de casa! Um divórcio? Estás-te a passar? Lembra também. Duas patroas? Chama-se liderança. Isso eu tenho. Mas ela passa o que é quem? Na quinta, o desafio é fazer jogo. Empurre-na para fora! E ganhar todos os dias. Mas fica grande! A quinta, o desafio. Todos os dias, na TBI. Acompanhe a quinta, 24 horas por dia, no TBI Leal a Ti. Canal 12. Exclusive por nós.